Vamos lá, vamos para a parte mais interessante. Quanto ganha um piloto de ROV? Quanto ganha um trainee, pessoal? Hoje em dia já está ganhando muito menos, tá? Há uns... Vamos botar aí, uns 10 anos atrás, o trainee já entrava ganhando uns 3 mil, 2 mil e pouco, 3 mil. E atualmente o trainee começa ganhando 1.200, 1.500, 1.800 e olhe lá. Porque a quantidade de profissionais procurando é muito grande, né? Então, você não tem condições de... E a quantidade de trainees sendo admitida é muito grande. Então, não tem condições de botar salários altos. Vamos para o piloto. Quanto ganha um piloto de ROV? Em média, no Brasil, tá, pessoal? Por quê? Porque a realidade, em outros países, você vai ganhando em dólar e os valores são monstruosamente maiores, tá? Eu já conheci piloto de ROV que ganhava 30 mil em equivalente a reais, né? E o cara só tinha técnico. Ganhava 30 mil em reais. Então, é um salário muito interessante. Mas ele não embarcava no Brasil, obviamente, né? Ele embarcava em outros países. E também não era um piloto de ROV recente. Ele já tinha tempo de casa. Bom, o piloto de ROV, segundo, né? O novo Caged, né? Empregador Web e o E-Social, a média aí de um piloto de ROV trabalhando no Brasil, ele vai ganhar entre pouco mais de 1.700, né? E quase aí os seus 7 mil, tá? Então, uma média salarial de 3, 4, né? E um salário aí em torno inicial, em torno de uns 2 mil e pouco, 2 mil e quase 2 mil e 500, tá? Já foi um valor... O trainee entrava com uns 3 mil, o piloto já ia com uns 6 mil, pra vocês terem uma ideia. Mas como a média salarial, no geral, deu uma caída, pra piloto de ROV não foi diferente. No entanto, pessoal, aqui a gente tá falando inicial e você tem categorias de hierarquia, que você não só sobe quando alguém é demitido ou morre, não. Você vai subindo por qualidade, por tempo de casa, né? Você tá numa empresa. Isso aí, plano de carreira, Cristiano. E não é só isso, não. Você tá numa empresa e outra. Ó, vai lá te sondar, ó. Um amigo seu trabalha em outra empresa. Aí, pô, falando de tal lá, ele é bom, ele trabalha tantos anos e tal. Aí entra em contato com você lá, ó. Pô, você ganha quanto aí? 6 mil, eu te pago 8. Você é piloto 2, eu te pago 8 como piloto 1. Vem pra cá. Aí, pô, sai daqui e entra lá. Mas vai fazer Hilt de novo, Sabatage de novo, no mínimo, tá? Ô, mestre. Diga. Voltei. Essas etapas aí também, essas etapas aí, elas são praticamente, assim, mais fáceis de alcançar, né? Eu tava conversando com o meu primo sobre essa área aí, aí ele falou pra mim que, por exemplo, tem... Cada embarque é uma etapa. É pra concluir uma... Tipo como se fosse uma planilha, aí tu vai gabaritando lá. Aí, quando tu chega na última parte pra gabaritar, pra carimbar tudo e pular pra outra fase, vamos dizer fase, né? Mas ele falou o nome, eu esqueci. Aí ele falou que, geralmente, por exemplo, o cara que tá no terceiro nível, tá faltando. Aí tu tá no primeiro, já sobe direto o terceiro. Isso já ajuda também no salário. Com certeza. Então, assim, ah, poxa, eu achei que ganhava mais, no momento. Mas você vai pra outra estrutura de hierarquia, tá? E sem contar que você vai... Se você passar do período que você tá embarcado, se é outra equipe que vai te render, alguém não entrar no helicóptero, alguém não foi, não te render, você ganha mais, por continuar lá e por aí vai. Fora os benefícios, né? A moral da história é, você, enquanto técnico, trabalhar em uma empresa on-shore, trabalhar em uma empresa on-shore, on-shore, você vai receber mais, tá? É... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL